Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber uma notificação. Hoje eu venho com a minha caixinha We Love Box, tá? De abril. Várias meninas assinaram, me enviaram fotinhos das caixinhas que elas receberam, achei muito bacana. Veio bem parecida com a minha, então significa que a gente tem o mesmo gosto, né amiga? E agora eu vim mostrar pra vocês a edição de abril. Pra quem caiu de paraquedas, não viu a outra edição que eu coloquei aqui, eu vou deixar passando, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o link do outro vídeo e vou explicar o que é essa caixinha aqui We Love Box. A We Love Box é o maior clube de assinaturas de acessórios que tem no Brasil, gente. É muito bacana, vem muitos acessórios, tudo semi-joia, tudo peças lindas, que tem... Vocês sabem que eu sou alérgica, né? Então, tipo, não me dá alergia. Antes de vir aqui mostrar pra vocês, eu até demoro um pouco pra postar. Ela chegou já no comecinho de abril, mas eu já vim aqui hoje, já é... Acho que nós estamos na terceira já, semana, né? Segunda ou terceira semana de abril. Eu demorei pra vir postar porque eu gosto de usar as peças antes pra saber se não vai me dar alergia, tá? Então, e se não vai ficar escura, por isso que eu sempre faço teste antes de vir aqui falar pra vocês. Então, como eu disse, ela já chegou, chegou no comecinho de abril. Eu demorei pra vir gravar porque eu estava testando a peça, as peças. Toda edição, eles têm uma edição base, tá? Só que daí você vai preencher lá o seu perfil de beleza. É baseado no seu perfil de beleza que eles vão te enviar. Então, pode ser que você receba as mesmas peças do que eu, mas pode ser que você receba peças diferentes. Que nem no meu caso, eu gosto de brinco grande. Então, eu coloco lá que eu gosto de brinco grande. Então, eles vão me enviar brincão. Se você não gosta, você vai colocar lá. Então, provavelmente, você não vai receber o mesmo brinco que eu recebi, que é grandão, tá? Então, você tem que preencher. Na verdade, são três passos pra você fazer parte. O primeiro passo, você vai lá e vai escolher o seu plano, tá? Então, tem três planos que você pode escolher. A vulsa, o semestral e o anual. Você vai lá e vai escolher um desses planos. Gente, eu acho que a vulsa não vale a pena. Por quê? Você vai pagar R$149,00 numa caixinha, tá? A vulsa, comprando apenas uma caixinha. Sendo que se você assinar no semestral, vai sair R$99,00. No anual, R$89,00. Então, gente, vale muito mais a pena você fazer o plano. E assim, aqui vocês já conseguem ter uma base do que vence realmente de qualidade. Por isso que eu acho que vale a pena. Depois que você escolheu o seu plano, você vai lá... O segundo passo é preencher o seu perfil de beleza. Que é muito importante, porque é baseado nesse perfil de beleza que eles vão enviar as peças pra vocês, tá certo? Então, você vai preencher o seu perfil de beleza. E o terceiro passo, gente, é sentar e esperar a sua caixinha chegar em casa. Porque aí, depois que você já fez esses passos, é só aguardar pra receber a sua caixinha, tá? Se você assinar com este link que está passando aqui, também tá aqui embaixo no box de informação. Se você clicar aqui embaixo no box de informação, clicar no link, já vai direcionar vocês direto pra página. Somente com este link, vocês vão ganhar duas caixinhas, gente, tá? É um presente que eles estão fazendo. Se vocês assinarem com o link do Alfinetadas da Moda, você vai receber. Vamos supor que você assin... Pra você receber essa caixinha aqui, parecida ou igual a minha, você tem que assinar até o dia 30 de abril. E aí, você vai receber a mesma caixinha. Então, vamos supor que você foi lá no site e fez a assinatura do mês de abril. Só que este link só vale para assinatura semestral ou anual, tá? A vulsa, ele não é válido. Por quê? Porque você vai receber a segunda caixinha no segundo mês de assinatura. Ou seja, se você assinar hoje, você vai receber a sua caixinha de abril até o final do mês, ainda vai chegar pra você a sua caixinha, tá? Em maio, você vai receber a caixinha de maio e mais uma caixinha de presente, usando este link do Alfinetadas da Moda, tá certo? O link tá aqui embaixo no box de informação. Outra coisa que eu achei muito bacana, tá? Quando você assina, não vai comprometer o limite do seu cartão de crédito. Então, as outras assinaturas, geralmente, quase todas que eu conheço, eu assino, eu sou assinante de outras caixinhas, ela compromete o limite total do seu cartão. Essa não. Eles trabalham com o sistema de recorrência. Então, só vai cair o valor lá, na fatura do seu cartão, no dia do vencimento. Não vai comprometer o valor do seu cartão de crédito. Então, eu achei muito legal isso também. Bom, então, agora eu vou mostrar pra vocês o que vem na caixinha do mês de abril, tá? A edição é composta por um saquinho temático, tá? Vamos ver. Quatro peças, mais uma peça, que é um mimo que eles enviam, e mais um card aqui com dicas de moda dos seus acessórios, até ensinando como usar, tá? Essa edição de abril é a edição Esperança, e ela veio toda no verde Esperança. Eu vou ler aqui pra vocês. Este tom é uma aposta para o outono 2021. Dica, teste usar cores diferentes, tanto vivas quanto opacas. Ou seja, gente, este tom que veio aqui já é uma tendência aí, outono-inverno 2021. Vamos abrir, então. Lógico que eu já tinha aberto, porque eu já até testei, né? Então, como eu disse, vão vir várias peças, e, gente, essa edição está maravilhosa. Todas as peças vêm nesses saquinhos, olha, super bem embaladinhas, vem tudo separadinho, tá vendo? Então, vieram quatro peças, olha, que eu falei pra vocês, que é de uma coleção. Olha que lindo, olha esses tons. E vem mais uma peça de mimo. Olha o mimo da coleção, gente. Gente, é um brinquinho, tá? O único que eu não usei foi este daqui. O resto eu testei tudo. Agora eu vou abrir peça por peça pra mostrar pra vocês. Até prendi o cabelo aqui. Eu já tirei tudo do saquinho pra não ficar fazendo barulho aqui com vocês. Ó, a primeira peça é essa choker dourada, que é outra tendência que são correntes, tá? Então, é muito... vai ser bem usada. E você pode usar ela mais curtinha, ou pode usar ela mais comprida. Eu até prendi o cabelo, porque eu vou começar a colocar os acessórios. Então, ela é toda de corrente e ela é dourada. Então, você pode usar... Você pode usar ela assim, olha, mais justinha no pescoço. E você pode usar ela até nesse comprimento aqui. Deixa eu soltar, ó. Tá vendo? Ela pode ser usada mais comprida. E ela também pode ser usada, olha, como pulseira, tá vendo? Aí você vem aqui, ó. Olha que bacana. Então, dá pra usar de diversas formas essa choker, tá? Então, a primeira peça que veio foi essa choker aqui, maravilhosa, toda de corrente. Aí já mandaram também este colar, olha, o verde esmeralda, cheio de pedras. Gente, isso aqui super... Corrente com miçangas é outra tendência, tá? Esse colar também, olha, ele tem regulagem, tá vendo? Então, você vai poder usar ele mais curtinho. Você pode usar ele até como choker, olha. Ou o comprimento máximo que dá pra usar ele é aqui, olha. Que eu tô segurando ali, ó. Tá vendo? Então, dá pra usar de diversas formas. Se você quiser usar também, olha, como pulseira, ele também dá pra usar como pulseira, tá? Ele vai ficar só com essa correntinha pendurada, mas, ó, dá pra usar... Nossa, gente, teve uma época, alguns anos atrás, isso aqui tava muito em alta. Eu fazia, não com essa qualidade, mas eu fazia. Aí vieram também várias pulseiras pra combinar. Inclusive, tem até a pedra ali do colar grandona. Olha que show! E elas são aquelas pulseiras que esticam, ó. Olha isso, gente. Ai, meu Deus, mas que... Olha aqui tudo. Olha como já dá outra cara. Eu tô com uma blusinha branca aqui. Olha como já dá outra cara só as pulseiras. O outro item que veio foi esse brinco grande. Como eu disse, eu adoro brinco grande, tá, gente? Então, no meu caso, eu coloco lá que eu gosto de brinco grande. Também, todo da coleção Esmeralda, olha, pra combinar. Olha que graça, tá vendo? Eu já vou pôr tudo aqui pra vocês verem. E também veio esse mimo aqui da coleção, que é um brinco mais pequenininho, que também a gente usa bastante, né? Tudo com aquelas tarraxinhas de borrachinha de silicone, que é muito bom, por sinal, porque, né, não... Pra brincos pesados, se bem que esse daqui não é pesado, mas pra brincos mais pesados ele não cai da orelha. Eu vou pôr todos os acessórios aqui, já volto pra mostrar como é que vai ficar o meu look, tá? Aqui, gente, coloquei, olha, coloquei o colar, coloquei a choker, as pulseiras e coloquei o brincão. Eu acho que eu não usaria a corrente com o colar e o brincão junto. Eu acho que eu usaria, com as duas correntes, eu usaria o brinco menorzinho, tá? A minha opção. Com o brincão, eu usaria só a choker, tá vendo? E as pulseiras. As pulseiras eu usaria com certeza. Mas quer ver? Ó, eu vou colocar o brinco menor pra vocês verem. Com o brinco menorzinho. Então, com certeza, usando toda a corrente grandona, eu usaria com o brinco menorzinho, tá? Mas aí é de gosto. E aí, pra usar com o brincão, que eu prefiro o brincão, eu acho que eu tiraria essa e ficaria só com a choker. Tá vendo? Mas olha que graça, gente. Olha que maravilhoso. Esse brinco, confesso que o brinco eu apaixonei. Olha isso. Muito lindo esse brinco deles. E é levinho. Sério, é muito levinho. Queria que vocês sentissem. É muito levinho. Então, gente, tipo, a orelha não vai ficar pesando. Ele é grande e não pesa, tá? E esse daqui é o saquinho que veio pra você até guardar as suas peças tudo separadinha. Ou você pode usar o saquinho pra outras coisas. É de tecido, super bonitinho. E veio com essa fitinha aqui pra você fechar ele e amarrar. Olha que graça, gente. Olha que maravilhoso que ficou. Eu amei o resultado. Lembrando que a We Love Box, eles têm um e-commerce. Pra você que é assinante, você tem 50% em todas as peças lá do e-commerce deles. E você não vai pagar o frete. Por quê? Porque eles vão te enviar junto com a sua caixinha quando você assinar. E tem muita peça linda, gente. Eu amei. Sério. Apaixonada. Olha só. Não, sério. Da outra cara. É por isso que eu falo, gente. Às vezes a gente coloca um acessório da outra cara. Vocês viram que eu estava sem nada, né? Só estava com uma blusinha branca, basiquinha, né? E, gente, sério. Olha como já muda tudo os acessórios. Eu amei. Tá usando muito, viu, esse tipo de pulseira também, de miçanga. Na verdade, miçanga é uma tendência que vocês podem apostar. Bom, então, se você quiser receber essa caixinha aqui parecida ou igual a minha, fazer a sua assinatura até o dia 30 de abril, tá? Aí você recebe essa caixinha aqui que está super linda, verde esperança. Sério, gostei. Olha, para ser franca com vocês, é a segunda caixinha minha. Até agora, eu gostei mais dessa. É mais a minha cara. Eu gosto mais de peças assim, sabe? Mais grandes, assim. Não gosto muito de coisinha delicada, não. Então, eu amei essa coleção esperança deles. Adorei. Se você assinar, gente, me manda fotinho. As meninas que assinarem, continua me mandando fotinho. Quem já é assinante, tá vendo o vídeo aí? Me manda fotinho também da sua caixinha para a gente ver o que vocês recebem. Que dá uma vontade de ver o que o outro recebe, né? Se vocês quiserem, eu posso até postar nos stories as fotinhos das caixinhas de vocês. Aposto com o nome, tudo lá. Assim, as pessoas conseguem ver também o que está chegando, né? Então, eu vou deixar mais uma vez aqui embaixo o meu link, tá? Para vocês assinarem e receber uma caixinha de presente, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E o mês que vem eu volto com a caixinha de maio para vocês conferirem as tendências aí da We Love Box.